O que diz um defensor público do Pará quando ele define o que é defensor público? É um agente de desenvolvimento social que utiliza dos instrumentos que o direito fornece para desempobrecer o cidadão. Todo mundo sabe que a justiça só funciona quando provocada e se você não tem recursos para contratar o provocador, no caso o advogado, como é que você fica? O cidadão tem que procurar a Defensoria Pública, uma instituição com o objetivo lindo de acessar a justiça, comprometida com algo chamado conciliação, que desafoga o judiciário. Há 13 anos não acontecia nada na Defensoria Pública. Então criamos a Defensoria Amiga da Comunidade. Começamos com três comunidades, hoje são 278 só no Grande Recife. Então havia uma demanda reprimida enorme, não havia defensor em canto nenhum, porque não havia a tal estratégia de luta. A Defensoria Pública é sim a instituição do século XXI. Hoje nós temos aproximadamente 30% das comarcas do Estado de Pernambuco que são destituídos de defensores públicos. Então é muito comum o preso provisório ficar mais tempo no sistema prisional do que a pena que lhe fosse aplicada. A UAB de Pernambuco sempre defendeu o fortalecimento da Defensoria Pública. Nós temos uma comissão estadual, uma comissão estatutária de defesa das prerrogativas e temos também uma promotoria de defesa das prerrogativas. Implementamos um sistema de plantão onde a UAB oferece assistência 24 horas, inclusive sábado, domingo e feriados, para os advogados. É importante que a UAB dê publicidade a esses atos de desagravo para que os agentes violadores das nossas prerrogativas saibam que a UAB de Pernambuco não é condescendente, ela não baixa a cabeça perante os agentes violadores do nosso direito das nossas prerrogativas. Nós lançamos aqui no Estado um grande programa de combate ao tráfico de influência no judiciário. É um projeto onde a UAB de Pernambuco visa valorizar o advogado constituído e combater o tráfico de influência no judiciário. Nós temos 250 comarcas no Estado. Essas comarcas estão todas integradas em rede, permitindo o acesso e conhecimento a todos os usuários. Nós temos no site do nosso Tribunal de Justiça o desempenho da produtividade adjudicante em todos os níveis, tanto do Tribunal de Justiça como do juiz de primeiro grau. Nós alcançamos no ano passado quase 500 mil processos julgados. Tem havido um crescimento percentual de resposta à demanda nova. Consequentemente, com superávit em relação à demanda nova, nós estamos também atendendo a resposta necessária ao acervo existente. O que implica dizer é que, para esse fim, o número de servidores é necessário ser aumentado. Nós estamos com um déficit de juízes. Foi homologado pelo Tribunal de Justiça o resultado do último certame de magistratura, com a aprovação de 49 magistrados. Em um ano de 2007, eu assumi a central do inquérito da capital. Fui o coordenador. Vocês não imaginam, mais de 600 processos de homicídio foram prescritos em Pernambuco. Eu, quando iniciei o controle externo em Pernambuco, e a gente disse que ia para as delegacias, aí começaram a chegar os inquéritos, que há cerca de 30 anos, alguns estavam parados, escondidos, e sequer alguns estavam concluídos. Alguns não tinham nem perícia. Alguns não tinham oitiva de testemunho. E muitos desses inquéritos representavam uma ou duas mortes. Então, quantas pessoas morreram em Pernambuco e essas pessoas ficaram impunhos, assassinos, porque a polícia não tinha seu controle externo. O delegado fazia o que queria. E hoje, aqui em Pernambuco, a história mudou. Mudou tanto que Pernambuco hoje é o estado que tem o maior índice de redução de violência no país. Compacto pela Vida, onde o Ministério Público participa de reunião em delegacias, participa. Eu saio daqui do meu cargo de procurador-geral e vou a SDS conversar com os delegados lá. Eu saio, eu vou procurar o Poder Judiciário. Eu me sinto com a Defensoria Pública fora daqui, do gabinete. A gente tem que mudar. Nós temos que entender que nós somos servidores da sociedade. As instituições precisam interagir mais. Agora, o outro desafio que é grande, que é da cidadania. Porque se combate o crime, não só de forma repressiva, mas se combate o crime principalmente com cidadania. E foram 12 projetos que lançamos, alguns já em andamento, fortalecemos, e outros foram lançados de um ano e quatro meses, desde que assumi o Ministério Público pernambucano. É importante dizer, é muito gostoso você saber que você está ajudando alguém, está orientando qualquer cidadão. E ninguém pode imaginar que o mundo termine aqui.